Fala galera! Curso de manutenção elétrica predial. Nesse vídeo eu irei ensinar como fazer a instalação de um interruptor com tomada. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar a participar desse curso assistindo os vídeos anteriores a esse. E também existem outros vídeos importantes para você, seja eletricista ou alguém interessado em fazer uma manutenção na sua própria casa. Fique comigo! Então pessoal, na primeira configuração nós teremos essa seguinte realidade. Nós teremos o nosso fio terra, que por norma deve ser verde ou verde com amarelo. O nosso fio neutro, a nossa fase e o nosso retorno. Isso é uma configuração simples onde não foi respeitado a separação dos circuitos. Então o que eu farei? Vou fazer a montagem do meu interruptor e da minha tomada. Lembrando que a posição da tomada deve respeitar sempre a descrição do fabricante. Nesse caso nós temos aqui a famosa boca triste, símbolo do terra e o neutro. Então observem que a tomada simula uma boca triste. O que eu vou fazer? Se você não assistiu os outros vídeos sobre instalação de tomada interrupção, assista. É muito importante. Primeira coisa, você vai identificar qual desses fios é a fase. Como eu sei que o azul e o verde é neutro e terra. Mesmo assim você deve fazer o teste com a chave de teste para garantir a sua segurança. Você vai testar os demais fios com a chave de teste. Digamos que eu tenha testado e o preto é a fase. O que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, desligar o disjuntor para segurança e decapar todas as pontas dos fios com mais ou menos um centímetro. Mais ou menos isso aqui. Uma vez decapado todas as pontas desses fios, a minha próxima atividade é fazer as ligações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o meu neutro. Lembrando que na tomada tem um simbolozinho de neutro. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou inserir aqui o meu neutro. E vou fazer o aperto deste parafuso. Na sequência, vou inserir o meu terra. Aí a pessoa até me pergunta, tá? Como é que eu faço? Eu coloco de cima para baixo, de baixo para cima? Gente, isso é uma coisa muito própria, tá? Não tem uma lógica correta com isso. Você tem que fazer de acordo com o que seja fácil para você. Já coloquei o meu neutro no meio, quer dizer, o meu neutro aqui na lateral, o meu terra. Então, a próxima coisa é o retorno. Esse aqui não tinha eletricidade, então esse aqui eu sei que é o retorno. O retorno sempre vai na lateral, nunca no meio, tá? Então, eu vou colocar o meu retorno aqui na minha lateral. Eu vou colocar por baixo. Você pode colocar por cima, por baixo. Como você achar melhor. Como for mais prático na hora de montar a sua caixinha. Coloquei aqui. A próxima coisa, eu preciso ter fase para alimentar o meu interruptor que vai no meio. E minha tomada. Como isso aqui não é um circuito separado, vai ser utilizada a mesma fase. Então, eu vou ter que colocar ela aqui e ela vai precisar chegar no meu interruptor. E agora aqui eu vou mostrar como. Terei de decapar um fio da mesma secção que esse aqui. A primeira coisa que eu terei que fazer é inseri-lo aqui no meu interruptor no meio. Tá, gente? Existe várias formas de fazer isso. Você pode usar conector. Você pode fazer emenda. Fazer várias coisas, tá? Eu estou indo naquela que é mais prática. E que eu vejo que não dá problema. Aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou inseri-lo aqui. Ó. Inseri ele aqui. Beleza. Está aqui. Agora, eu vou inserir esse aqui daqui para lá. Tá? Como, observem que essa entradinha aqui é uma entradinha bem larga. Ela cabe dois cabos, tá? Então, eu vou inserir do outro lado aqui. Na mesma entrada, mas do outro lado. Olha só como é que fica. E vou fazer o meu aperto. Aí, vou me perguntar. O que você acha disso? Eu acho que não é correto, tá? A norma diz que os circuitos devem ser separados. Mas, 70% das residências, você vai encontrar isso, tá? Você vai encontrar esse tipo de situação. Aí, é o seguinte, tá? Eu tenho todas... Olha só. Uma coisa para vocês entenderem. Eu tenho todas as entradas e saídas indo de baixo para cima. Correto? Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena volta de sobra no meu cabo. Uma pequena volta de sobra. E inserir na caixinha. Uma vez inserido na caixinha, eu vou usar os parafusos para apertar. E vou colocar o meu espelho. Lembrando que nunca deve ser de cabeça para baixo. Vou colocar o meu espelho para, então, tampar. E eu tenho o meu interruptor e a minha tomada. Agora, vamos para a forma 2. A forma 2, que é a correta, tá? A forma 2, que eu considero a correta, tá? Na norma. Você vai seguir os padrões da forma 1, né? Você vai ter terra no terra. Neutro onde deve ser o neutro. Retorno onde deve ser o retorno. A diferença é que a fase do circuito de tomada vai vir aqui. E a fase do circuito de iluminação vai vir aqui. Então, eu vou imaginar que essa aqui é a fase do circuito de tomada. Então, ela vai vir aqui. E vai ser apertada com o meu parafuso. Tá? Na instalação correta, teria mais uma fase aqui. Eu vou fazê-la aparecer como mágica. Pronto. Já apareceu a nossa fase aqui. Né? Na instalação correta, você teria, então, a fase do circuito de tomadas. Que eu testaria com a minha chave de teste. Veria aqui acender. E a fase do circuito de iluminação. Tá? Que ela viria no meio. Aí você, de repente, pergunta. Tá, mas por que que é separado as fases? Porque uma fase vem de um disjuntor da iluminação. E uma fase vem de um disjuntor das tomadas. Se der um problema na minha tomada, eu não fico sem iluminação no local. Digamos que fecha um circuito de algum equipamento. Eu não fico no escuro, né? Então, o que que você tem? Você tem a fase. Olha só que interessante. A fase do circuito de iluminação, ela vem. Chega aqui. E quando você aperta o interruptor, ela volta. E vai lá para o receptáculo, a lâmpada, a luminária. Como eu mostrei no vídeo anterior. E aqui é a tomada, né? Nós temos o neutro da tomada. Nós temos o terra da tomada. E nós temos o fase da tomada. Se por acaso ela está alimentando ali um micro-ondas. O micro-ondas fecha curto-circuito. O disjuntor vai desarmar. Não vai ter eletricidade na tomada. Mas terá na iluminação. Então, por isso você tem segurança. Então, quando você abrir uma caixinha dessa e você se deparar com cinco fios, sendo um verde, um azul e os outros três de outras cores, você já pode imaginar que provavelmente você tem circuitos separados. Que é o de tomada e o de iluminação. Com relação ao padrão de cores, a norma diz que o neutro deve ser azul, o terra deve ser verde ou verde com amarelo. E o fase respeita outras cores que não sejam a do terra e do neutro. Então, eu teria aqui uma fase como preto, uma fase como branco e um retorno como vermelho. Está dentro da norma. E aí eu faria a mesma coisa que o nosso método de número um. Então, eu faria a enroladinha desse fio para ter sobra para manutenção. Colocaria ela, colocaria os parafusos. Usaria o nível para não deixá-la torta, nada. E colocaria o espelho. Lembrando, tá gente? Use o nível e o espelho sempre certinho. Vai colocar de cabeça para baixo. E mantenha o pano úmido para você limpar as laterais da parede para tirar qualquer marca de dedo. Tá? Então, fiquem ligadinhos no canal. Compartilhem, divulguem e se inscrevam. Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Celetricista. Fiquem com Deus.